Como superar o medo de existir Encontre uma posição confortável. Procure manter seus pés em contato com o chão e então feche os seus olhos e relaxe. Relaxe. Apenas relaxe. E se aquiete. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Pcesse um founder e transforme o quintal do IBM e o…? Apenas relaxe. que nos percebemos inseguros no mundo, isso já será uma boa indicação da presença do medo de existir. E, por decorrência, do medo da morte, do medo de amar, do medo de obter prazer, do medo de correr riscos, do medo de enfrentar mudanças. Amém. Amém. Sempre que nos percebermos inseguros no mundo, isso já será uma indicação da presença do medo de existir. E, através dele, do medo de perder, do medo do desconhecido, do medo de sentir dor, do medo de confiar, do medo de abrir mão e deixar fluir. Amém. 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 E o fato de nos percebermos inseguros no mundo também já será uma boa indicação de existir medo de si mesmo, o que trará consigo todos aqueles conflitantes ou aparentemente conflitantes, erros e acertos. E também todos aqueles sentimentos, emoções, reações, impulsos, necessidades e expressões que nos chegam como algo aparentemente correto ou algo inadequado. Obrigado. 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 Pois a pessoa ainda não percebeu que os estados de se perceber existindo no mundo e de poder vir a demonstrar sua maestria sobre a vida sempre estarão interconectados e sempre serão interdependentes. Obrigado. Obrigado. Amém. E por assim ser, o medo de si própria que tal pessoa carrega apenas se tornará cada vez mais difícil de ser superado, pois ela acabará não apenas temendo este lado seu, que é verdadeiramente sombrio, mas também passará a temer todas as outras coisas que ela possa vir a acreditar que ela também é. Amém. Amém. E isso acontece pelo fato da humanidade quase sempre ainda considerar ser inaceitável oferecer essa melhor verdade de si que ela já é capaz de dar à vida. Enquanto as outras partes suas, bem mais destrutivas, estas sim, continua inadvertidamente oferecendo ao mundo por maneiras desapercebidas. Amém. 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 Então, a pessoa prefere não ousar olhar para essa parte sua bem mais destrutiva e acaba se apegando a si própria, recusando-se a abrir mão de tudo aquilo que ela já percebe não lhe servir para nada. Então, a pessoa prefere não lhe servir para nada. A pessoa prefere não lhe servir para nada. E por ainda temer a si mesma, tal pessoa obrigatoriamente sentirá medo de existir, medo de ser. A pessoa prefere não lhe servir para nada. 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 Então, agora procure se acalmar e usar os próximos cinco minutos para tentar visualizar uma maneira produtiva de vir a deter maestria sobre o uso de todas essas forças universais positivas. E aí 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 No seu próprio tempo, vá retornando a este momento presente. Eu sou muito grato por você ter me acompanhado nesta importante reflexão.